Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Veio pra ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem falará com você neste exato momento. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Lá no primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículo de número 3. Diz assim a palavra do papai. Porém, Nabote disse a Cabe, Guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Deixa eu lhe falar uma coisa. Aqui a palavra de Deus está nos falando de um certo dia em que um rei chamado Acabe, ele passando para o seu palácio, ao lado ele avista uma vinha. E a Bíblia vai dizer que o coração dele cobiçou aquela vinha. Porém, aquela vinha não era dele. Mas ele queria aquela vinha. E a Bíblia vai nos falar que ele se aproxima do dono da vinha para conseguir tê-la para si. Você está entendendo? Você está entendendo? Ah, Rava. A Cabe estava se aproximando do dono da vinha só para tê-la para si. Queria? Deixa eu lhe falar uma coisa. Nos últimos dias, muitos são aqueles que se aproximam para ter o que a gente tem. Você está entendendo? Muitos são aqueles que se aproximam porque vê, olha, tem uma vinha na vida dela. Tem uma vinha na vida dele. Eu vou chegar perto para ver se eu tomo. Eu vou chegar perto para ver se eu retiro. Eu vou chegar perto para ver se eu posso possuir aquilo que ela tem, aquilo que ele tem. Muitos são aqueles que se aproximam olhando para a tua vinha. Mas deixa eu falar uma coisa que em nome do Senhor Jesus eu quero profetizar que nos últimos dias, olha aqui, que nos últimos tempos, aí dentro da tua história, dentro da tua casa, aí esses tempos que estão por vir, na Vânabla Surinê Canta, vai ter uma limpeza de Deus. Todos que se aproximaram por interesse, todos que chegaram olhando para alguma coisa, todos que se aproximaram de você para pegar alguma coisa tua, para buscar alguma coisa de você, para receber algo de ti. Olha aqui, todos que foram atrás da tua vinha com cobiça, com ganância, com inveja, vai ter que sair da tua história, devanamanablaxéria. Em nome do Senhor Jesus, chegou com cobiça? Chegou com ganância? Não vai ficar. Queridos, e olha aqui, eu imagino que quando o rei acaba e se aproxima, não dá para o dono da vinha saber de imediato o que ele está vindo fazer. Talvez acabe e ele chega como, como quem vem com ar amigável, sabe? Mas a intenção dele era a vinha de Nabote. A intenção dele era aquela vinha, ele queria aquela vinha. Tem gente que chega com ar amigável. Tem gente que chega, olha, com aquele, com aquele jeitinho, a arraba da Blasorine Canta, que está vindo para ajudar, que está vindo para somar, para colaborar, mas não. Na realidade, a intenção do coração é desejar a tua vinha, é possuir a tua vinha, é querer a tua vinha, mas eu quero profetizar em nome de Jesus. Vai ter uma limpeza de Deus aí. E tudo aquilo que veio por interesse e com interesse, vai ter que sair da tua história. Em nome de Jesus. Se você já está entendendo a palavra, declara aí, já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Olha aqui, vai ter que sair da tua história para a glória de Deus. Não vai ficar, não. Em nome de Jesus. Vai ter que bater em retirada. A Bíblia vai nos falar que quando acaba e se aproxima, em um certo momento, ele revela as suas intenções. Porque não dá para esconder por muito tempo, não é, queridos? E quando a gente descobre, é um baque. Quando a gente descobre, é um impacto grande, não é? Tem gente que até hoje está tentando se levantar depois do impacto que sofreu. Porque talvez você pensou que a pessoa era uma pessoa boa, era uma pessoa que estava vindo para ajudar, mas não estava vindo para tomar o que é teu. Mas Deus, ele manda falar para você, nevanabla, sorenecanta, que ele vai honrar a tua fé. Não abra mão daquilo que Deus te deu. O inferno está lutando para tomar, mas em nome de Jesus, essa vitória já é tua para a glória de Deus. Declara aí, essa vitória já é minha. Essa vitória já é minha. Essa vitória já é minha. Em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, olha aqui, que quando acaba e se aproxima de Nabote, ele revela, eu quero a tua vinha. Me dá. Queridos, é uma coisa tão sem escrúpulos que ele simplesmente pede. Me dá. Acabe era rei. Eu creio que ele imaginou assim. Ele nunca vai negar um pedido para um rei. Eu sou autoridade. Eu sou grande. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ele vai me dar, ele vai conceder esse desejo aí de imediato. Mas sabe o que é que Acabe não sabia? Que aquela vinha ali era herança. Aquela vinha ali tinha história. Tem gente que quer o que é teu, mas não sabe que isso aí tem história. Tem gente que quer levar o que é teu, mas não sabe que isso daí tem choro, tem lágrima, tem trabalho, tem esforço, tem dedicação, tem oração, tem jejum. Quer botar a mão e levar. Papai tá dizendo pra você nesta hora. Não abra a mão do que ele te deu. Não abra a mão do que é teu. Tem gente que quer a tua chamada, mas não sabe o preço que tu paga por ela. Tem gente que quer o teu ministério, mas não sabe a renúncia que você tem na tua vida por ele. Tem gente que quer a tua casa, mas não sabe as lágrimas que tu já derramou dentro dela. Deus tá dizendo pra você, os teus esforços não forem vão. Deus te recompensa aí neste lugar, apenas persevere e não abra a mão da tua herança. Ele diz, me dá. Aí Nabote diz, eu não posso, é herança dos meus pais, eu não posso te dar. Aí ele diz assim, pô, me diga aí o valor dela. Eu dou, eu dou, eu pago, eu pago o que você quiser. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. O inimigo, pô, vai tentar botar preço no que é nosso. É, vai tentar pagar pelo que é nosso. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, herança não tem preço, família não tem preço, casa não tem preço, lar não tem preço. Tá entendendo? Olha aqui, olha aqui, ravada, ministério não tem preço, chamada não tem preço, promessa de Deus não tem preço, milagre não tem preço. Papai tá falando pra você na história do inferno, quer botar preço, não quer ter, mas não tem preço. Porque é presente de Deus, é herança do teu pai. Você tá entendendo? Não tem preço. De vanabla charavadabla soria. Em nome do Senhor Jesus, nem para pra ouvir proposta do inferno, porque não tem preço que pague. o valor daquilo que Deus botou na tua mão. Tem gente que pensa, querido, que tudo ele consegue com dinheiro. Tem gente que pensa que olho e prata resolve tudo, ele não resolve não, viu? Tem muita coisa que olho e prata não compra, tem muita coisa que olho e prata não faz. Tem gente que pensa, olha aqui, que tudo tem preço, e tem coisa que tem valores. Tem coisa que não tem preço não, tem valores. Tem coisa que você conquista. Tem coisa que você ganha pra si. Você tá entendendo? Deixa eu falar uma coisa. Eu já disse isso aqui em outras vezes, mas eu vou repetir. Sempre que você conseguir comprar algo, olha aqui, que não deveria ter preço, que algo que não deveria ser comprado, quando você conseguir comprar, pode ter certeza de uma coisa, não vale a pena ter. Sabe por quê? Porque existem coisas que você não compra, você conquista. Existem coisas que não tem preço, tem valor. Você tá entendendo? E era isso que a Cabe não sabia e queria botar a mão naquilo que era de valor de Nabote. Queria colocar a mão naquilo que era herança na vida de Nabote. Tem gente que não sabe que isso daí na tua vida não tem preço, tem valor. Porque, sabe por quê? Porque a promessa de Deus é herança de Deus, foi Deus que te deu e você não vai abrir mão por nada. Rabanabra Sonekantarabra. A Bíblia vai dizer que quando ele pergunta qual é o valor, que Nabote diz, não tem valor não, é herança, não vendo. Aí ele diz assim, pois faz de uma coisa, eu te dou uma melhor. Me dá a tua vinha que eu te dou uma vinha melhor. Você tinha uma vinha melhor porque que ele não ficava pra ele? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Olha aqui, quando o inimigo vê que a gente não vai dar a vinha pra ele, que a gente não vai vender a vinha pra ele, aí sabe o que ele vai tentar? Ele vai tentar trocar. Trocar uma por outra. Você tá entendendo? Davanabra Sonekantar. Quer trocar, mas papai tá dizendo pra você, ei, não se deixa levar pelas artimanhas do inferno de Davanabra Sonekantar, Davanabra Sonekantar, Davanabra Sonekantar. Não troca, não troca. O que é teu é teu. Foi Deus que te deu. Toma posse. Não deixa o inimigo te persuadir pra que você venha, olha aqui, trocar pensando que tá fazendo um bom negócio. Tá não, querido? Tá não? Porque sabe o quê? Se Nabote, se a Cabe tivesse realmente uma vinha melhor, ele ficava pra ele e não dava pra outra pessoa. Você tá entendendo? O inimigo, ele tenta te trazer prejuízo de toda maneira. Mas eu profetizo em nome de Jesus que ele vai voltar de mão, fazias a herança. Fica contigo, o que é teu, fica contigo e você canta a vitória nessa história. Em nome de Jesus, se você crê nessa palavra, toma posse e recebe, confirma aí nos comentários. Que é um teu. Amém.